Oi gente, eu sou a Mário do canal Eu Pesco Muito, estamos aqui hoje no Brasa Park pela primeira vez para ver como está a ação aqui hoje. Acompanhe nosso vídeo. Bora lá gente, bora. A sombra ali, está muito bom. A gente ia lá nesse investe, mas a gente está aqui em um alicate. Eu quero uma craigra, faz o que? 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 Mariana? Ah, está bom, né? Está bom. Olha que grandinho. Melhor. Aí gente, um pintadinho na isca do ovo. Que lindinho. Vamos soltar ele agora. Valeu, pintadinho. E aí pessoal, mais um peixinho aqui no Brasa Park, em Vias Fausto. Vamos ver lá. Eu acredito que é uma patinga, galera. Eu acredito que seja uma patinga. Se eu estiver errado, vocês comentam aí no vídeo, por favor. Mas olha, bonito, hein cara. Que peixe bonito. Vamos devolver ele aqui para a área agora. Gente, olha que gracinha essa pinca chara. É, piranara com pincaço. Bonitinho. Vou soltar ela agora. Foi. Eu peguei na moela. Eu peguei essa daqui. Linda. É isso aí pessoal. Não é só de peixe grande que vive o pescador, né? Também tem uns pequenininho. Mas é bonitinho. Vamos devolver ele para a água. Crescer bem mais. Dá para ele crescer bastante. E aí pessoal. Mais um pacu. Bem saudável, bonito. Tamanho. Pequeno para médio. Mais um aqui para brincar no Brasa Park. Gente, peguei outra pinca chara. Essa daqui foi no fígado. Olha que gracinha. Aqui no Brasa Park. Adorei. Tô matando minha saudade da pescaria. Vou soltar ela agora. Linda. E aí galera. Opa. Fica aqui. Uma pira. Linda. Bonita. Olha. Tipo uns 5 quilinhos aí. Bem grandona hein. 5, 6 quilinhos. Legal. Brinca bastante. Brinca bastante mesmo. E aí pessoal. Mais um pacu. Um tamanho médio também. Pequeno para médio. Mais um aqui do Brasa Park. É. O tanque que nós temos aqui é um tanque de peixe pequeno para médio. Sai bastante. Tem bastante ação. E... Mas tem uns peixe bonito cara. Saudável. Briga bem. E é isso aí pessoal. Agora vamos soltar ele aqui. E aí galera. Pacu. Dica do minuto improvisado tá. Nunca segura ou não deixa pegar a sua mão aqui embaixo do pacu. É um pacha de um espinho afiado cara. Que onde pega arranca um taio da mão. Tá. Cuidado. Gente. Mais um. Quase no fim do dia. Que gracinha. Cachapira. Pincaxara. Já não sei mais qual que é. É. Muito lindinha. Vamos devolver ela. Muito obrigada. Aí galera. Um tamba. Quem disse que eu ia pegar um tamba hoje. Com certeza não do tamanho que eu tava esperando né. Mas é um tambinha. Uns dois quilos aí. Bacaninha. Bacaninha. Eu vou pegar o tambinha. Que eu vou ver ele pra água. E aí pessoal. Mais um tamba. Um tamba aí. De uns. Dois quilos. Dois quilos. Dois quilos. Dois quilos e meio. Aproximadamente. Aqui no. Tanque do braço a parte. Bacaninha. Eles brigarem bem. Ó pessoal. Viemos aqui encerrar a nossa pescaria de hoje. No Braza Parque. Em. Elias Fausto. Beleza. Foi muito legal hoje. Foi um dia bem produtivo assim. Não foram os tamanhos de peixe que nós viemos buscar né. Mas tem um tanque aqui. Que é. Olha. Até pra nós que. Somos pescadores amadores né. Conseguimos pescar bastante. Então assim. É muito legal aqui. Muito bacana. Tem uma estrutura. Muito legal. E vale a pena. Passar um dia aí. De lazer. Mas. Bora né. Bora pras próximas pescarias agora. Recomendo gente. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Deixe seu joinha. Seu comentário aqui embaixo. Um beijinho. E até o próximo vídeo gente. Valeu. Valeu.